E olha, o celular é hoje um importante meio de comunicação entre as pessoas. Todo mundo sabe, todo mundo tem um aparelho na bolsa ou no bolso. O problema é quando o celular é usado fora de hora, como ao dirigir. Se você ficar atento aí, esse tipo de conduta no trânsito é mais comum do que muita gente imagina. Em Rio Preto, por exemplo, esse tipo de irregularidade gera em média uma multa a cada duas horas. Acompanhe. É comum encontrarmos pelas ruas e avenidas das cidades imagens como esta de um motorista falando ao celular enquanto dirige. Só nos primeiros cinco meses deste ano, a Polícia Militar em Rio Preto aplicou mais de 1.400 multas por esse tipo de infração. Uma média de 10 ocorrências por dia. A partir do momento que a pessoa perde o foco na direção para se preocupar com o celular, isso potencializa o risco de acidentes de trânsito. A representante da Associação Preventiva de Acidentes e de Assistência às Vítimas de Trânsito alerta para o perigo de unir o celular ao volante. Pesquisa realizada pela Abramete, Associação Brasileira de Medicina de Tráfico, verificou que mandar mensagem de texto enquanto dirige aumenta 23 vezes o risco de acidentes. É o mesmo problema, do mesmo tamanho e gravidade que dirigir o alcoolizado. De acordo com especialistas, o motorista com celular no ouvido reage de forma mais lenta. Dificilmente olha para o retrovisor, avança o sinal vermelho, tem dificuldade para trocar as marchas e quase nunca observa as placas de sinalização. Prejudica 35% no caso do celular da atenção da pessoa. Então a exposição a riscos é enorme, riscos de acidentes. Situações muitas vezes apontadas como causas diante de uma batida. Rio Preto é campeã estadual em vítimas de trânsito. São 886 acidentes a cada 4 mil habitantes, quase 4 vezes maior que o número de vítimas registrado na capital. Lá são 224 para cada grupo de 100 mil habitantes. Veja, a polícia militar, qualquer equipe que esteja de serviço flagrando um condutor, operando o celular, falando ao celular, ele é autuado. Essa autuação resulta numa multa no valor de R$ 85,13, além de 4 pontos no prontuário do condutor. É um risco muito grande na onda do WhatsApp. Todo mundo fica o dia inteiro com o celular na mão. Acaba baixando a cabeça, não verificando o que está acontecendo no trânsito. Aí o risco de acidentes realmente aumenta bastante. Então, atenção e mais do que isso, consciência no trânsito.